Só vamos voltar para os assuntos do agronegócio. Segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, as exportações de carne de frango encerraram o ano de 2023 com um excelente desempenho de mais de 5 milhões de toneladas, 6,6% maior que o volume de 2022. Quais foram os motivos de um comércio tão expressivo e, pelo visto, crescente e que caiu no gosto dos estrangeiros? Ninguém melhor para explicar que Ricardo Santin, presidente da ABPA. Olá, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes do Agro Mais. Prazer estar com vocês e dando boas notícias de o Brasil fechando um ano positivo, apesar de um ano duro, difícil, conseguindo números positivos para a nossa agricultura brasileira. A satisfação é nossa em recebê-lo e trazendo, como você disse, uma ótima notícia, porque realmente o produtor teve uma série de dificuldades, custo de produção elevado, tivemos mudanças climáticas que acabam, de uma hora ou outra, interferindo no desenvolvimento das aves. Então, há todo esse cenário podendo ser desfavorável, mas conseguimos reverter. Conseguimos, sim. O Brasil é o maior exportador de carne e de aves do mundo. Fábio, passamos esse ano de 36% para 38% do market share global. Exportamos 5.138.000 toneladas para mais de 150 países no mundo. Para o nosso espectador entender, a exportação dos Estados Unidos e da Europa, que são o segundo e terceiro maior exportador mundial, somadas não chegam ao total que o Brasil fez. E essa exportação também é maior do que a quinta maior produção mundial de carne e de aves. Isso faz do Brasil um protagonista muito importante no cenário mundial, seja para complementar indústrias locais, seja também para trazer recursos para o nosso país. Esse ano, entre aves e suínos, mas nas aves, serão 9 bilhões e 786 milhões de dólares. São quase 10 bilhões de dólares entre aves e ovos. São 10 bilhões de dólares. Quando a gente vai chegando para as exportações de aves, suínos e ovos, nós vamos para 12 bilhões e meio de dólares. Isso é o dinheiro que sai de lá do exterior e vem irrigar nossa economia para ser distribuída nessa cadeia de mais de 4 milhões de pessoas trabalhadoras e 50 mil famílias pequenas produtoras. Santinha, eu acho que é importante a gente também ressaltar novos comércios. Houve abertura de portas. Nós também tivemos reconhecimento ainda mais do selo de halal. Quer dizer, a gente está cada vez mais expandindo o nosso mercado. Sim, o Brasil é o maior exportador halal do mundo, de carne de frango halal do mundo. Ele é o segundo maior produtor de carne halal do mundo. E esse mercado islâmico cresce todos os anos. Há o reconhecimento da qualidade, da sanidade e, acima de tudo, do respeito ao rito religioso muçulmano, que é o rito de abate islâmico, que tem determinados preceitos feitos pelo Corão e faz com que a gente faça isso. Esse crescimento do Brasil, ele se dá também pela inflação de alimentos que teve no mundo pós-Covid. O Brasil, então, foi chamado. Além disso, também se dá por, infelizmente, influência viária atacando plantéis de outros países, seja para diminuir a produção ou seja para diminuir o ímpeto de crescimento dos demais países. Quando nós olhamos os nossos concorrentes, especialmente no caso da Europa, os Estados Unidos têm um crescimento pequeno, lateral, e a Europa cai as suas exportações. A Tailândia cresce, mas o Brasil é quem mais capturou esse espaço que aconteceu no mundo e agora ele está sendo chamado. Isso deve se repetir no mesmo patamar, um pouquinho menos em percentual, mas deve se repetir com o crescimento no ano de 2024. Zé, e Santin, eu só vou trazendo aqui que, em dezembro, o Japão assumiu a liderança como principal destino das exportações de carne de frango do Brasil, próximo de 56 mil toneladas, um volume expressivo, 53,9%, maior do que o registrado no mesmo período de 2022. E, Santin, é isso, a nossa qualidade, a nossa expertise, a nossa, vamos dizer assim, qualidade sanitária, a qualidade sanitária leva realmente maior, levam, né, maior conhecimento dos estrangeiros e isso acaba trazendo novos negócios. Esse ano de 2023, em especial, foi quando o mundo mostrou confiança no Brasil, confiança nos produtores, nas agroindústrias, no governo brasileiro, os governos estaduais e municipais, porque a influência aviária chegou no território do Brasil, em aves silvestres, em aves do fundo de quintal, mas não chegou na produção. O Brasil continua livre de influência aviária e o mundo atestou isso ao comprar 6,6% mais volume do Brasil do que havia comprado no ano anterior. Ou seja, o mundo está dizendo para o Brasil que quer que o Brasil continue como seu parceiro na segurança alimentar. Repito, complementando as indústrias locais, complementando com partes de frango ou com frangos inteiros, ajudando a segurança alimentar do globo, mas mesmo assim, mantendo uma oferta muito grande no mercado interno. Para que o nosso espectador também fique tranquilo, a gente aumentou nas exportações, mas também aumentou a oferta do mercado interno. O brasileiro comeu mais frango. Saímos de 46 quilos per capita ano para 45 quilos per capita ano, para 46 quilos per capita ano. Então, essa é uma soma que foi positiva para todos os lados. Geramos muitos empregos, mantivemos a renda na casa do produtor, nós criamos espaços de trabalho para os nossos trabalhadores e, acima de tudo, mantivemos a comida de maneira acessível aos nossos brasileiros. Só para trazer mais informações aqui para o público, Santinho, o Paraná ficou em primeiro na liderança, com o maior volume de exportação, depois Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Goiás, mostrando aí essa liderança do Paraná. Quer dizer, embora todas as situações, as dificuldades que o produtor paranaense também encontrou neste ano, conseguiu manter aí esse volume de exportação. Sem dúvida, o setor teve sofrimentos no primeiro semestre, principalmente, você sabe, lá no começo de 2023, nós tivemos aquele problema das exportações de carne de boi para a China, que não era problema nenhum, não teve problema, mas a China interrompeu temporariamente as compras de carne bovina. Essa carne bovina ficou no mercado interno, na volta de mais de 100 mil toneladas. Então, você teve uma sobreoferta de uma proteína a mais no mercado interno, como a produção já estava programada e sendo produzida, você teve uma oferta de outras carnes e frango e suíno sofreram com isso. Mas, no processo de recuperação, de resiliência, as empresas e os produtores não pararam de produzir, não baixaram a sua produção, tiveram um pouco de prejuízo, mas começaram a trabalhar no processo de recuperação e agora a gente consegue manter níveis positivos de oferta no mercado interno e no mercado externo. Eu quero aproveitar a sua presença aqui com a gente para saber de um outro assunto. Criada em 2011, a questão da desoneração da folha trouxe vários benefícios para o, no caso do setor de proteína animal, trouxe competitividade, manutenção de empregos, nem se fala, né? E agora, o que esperar para os próximos anos? Já que os vetos do projeto Lula ao projeto foram derrubados pelo Congresso Nacional e agora, realmente, houve uma certa comemoração do setor, né? Bem, nós estamos, digamos assim, surpresos e decepcionados com a ANP que quer derrubar a decisão do Congresso Nacional. Eu quero dar um dado, tomando emprestado o dado do meu amigo, presidente da Associação de Boi, Camardelli. Aves, suínos e bovinos, nos últimos 20 anos, trouxeram para o Brasil 260 bilhões de dólares. O dólar de hoje, isso dá 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Veja bem, vou repetir o número, 1 trilhão e 200 bilhões de reais na conversão de hoje foram trazidos de algum lugar do mundo para trocar por carne brasileira. E essas carnes, elas tiveram competitividade porque tiveram dentro de todo o processo e dedicação das empresas e dos produtores, também políticas positivas, como a política da desoneração da folha. E a desoneração da folha, vamos dizer para o nosso espectador, a gente paga o imposto, só que paga sob a receita bruta, ou seja, primeiro eu produzo, vendo e depois pago. Consigo ter cash flow, consigo manter a contribuição para a Previdência e crio empregos. Você pensa que alguém que trouxe mais de 1 trilhão de reais para o Brasil nos últimos 20 anos não criou emprego? Criou emprego sim. E nós vemos com decepção a decisão do governo de editar uma ANP que quer derrubar uma decisão do Congresso. A minha postura, e isso é uma postura pessoal, isso é uma afronta ao Congresso Nacional e ao brasileiro. Porque quem está lá representando os brasileiros são os deputados e os senadores que decidiram, com mais de 400 votos na Câmara e mais de 60 votos no Senado, votação para a PEC constitucional de que era para manter essa política. E agora o governo vem com uma proposta que, no nosso ver, não tem cabimento. Nós estamos abertos para conversar, sim, mas esperamos que o presidente Rodrigo Pacheco, do Congresso Nacional, devolva a CMP sem apreciação para que possamos trabalhar em projetos de lei que venham ampliar essa arrecadação. Porque a gente precisa manter emprego e renda e essa política da desoneração fez isso com muito sucesso para os 17 setores maiores empregadores do Brasil. Isso está aí. E os números mostram essa produtividade, essa força do trabalho também na área. É isso que a gente espera, que realmente toda a situação seja normalizada, haja um reconhecimento de que há um retorno favorável para todos, mantendo talvez a desoneração, mas que os setores consigam, então, realmente produzir e ter maior rentabilidade e os produtores também satisfeitos. Se você me permite, a desoneração já é lei. Existe uma MP que ainda vai ver se vai ser devolvida ou não, mas existe uma lei aprovada e que anteriormente, inclusive, na última edição, ela foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, os três poderes já fizeram isso de uma maneira acertada até dezembro desse ano. Agora, apareceu uma MP que quer desconstruir toda essa situação. Eu espero que o governo reveja a sua posição, que o Congresso devolva a MP, e se não devolver a MP por questões constitucionais que tenha que apreciar, que ela seja derrubada como foi o veto para mostrar que o Brasil quer essa política. Mais do que isso, no caso das aves, suínos e frango, vai aumentar o preço do frango, do suíno e do ovo na mesa do brasileiro. É isso que o governo quer? Quer trazer inflação e gerar desemprego? Me parece que não é esse o processo. Eu vejo que a gente tem que conversar, nós somos 17 setores que estão abertos para conversar, não fomos procurados até aqui, mas queremos dialogar para dizer o seguinte, essa política nas empresas que foram desoneradas aumentou 16% o imposto, o emprego aumentou 16% e nas não desoneradas aumentou 13%. A renda média dos setores que foram desonerados, ela subiu de 2.400 para 2.900, e os não desonerados ficam em 2.400. Ou seja, o setor teve, com dados do Caged, geração de emprego positiva, fazendo bem para o Brasil e para as pessoas. Espero que essa situação seja revista e que a desoneração seja mantida, para o bem de nós podermos continuar fazendo produtos acessíveis para a nossa população e também criando emprego e renda para o nosso trabalhador. Obrigado, Ricardo Santin, pela participação aqui com a gente, e também opinando sobre essa movimentação quanto à desoneração da folha de pagamentos. Muito obrigado, uma boa tarde. Um abraço, que Deus abençoe todas as famílias. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.